Salve, 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 rapaziada! É o seguinte, começando o dia com o mercado da bola como vocês gostam, mas de nenhum reforço, né? De possíveis e prováveis saídas de peças importantíssimas para o Atlético. E a primeira delas, uma que a gente já está quase conformado, né? Que é a situação do Bento, o perfil especializado em mercado da bola, Sports Zone, traz aqui, Flash Zone, e traz que Atlético de Madrid, Liverpool, Milan e Inter de Milão estão interessados no goleiro Bento e ainda completam que o goleiro Bento está pronto para vir para o futebol europeu, né? Referência deles que o Bento estaria pronto para ir para o futebol europeu. Vamos comentar primeiro essa, depois a gente comenta a próxima. Cara, está ficando séria essa situação do Bento, né? Acho que a situação está mudando de patamar a cada dia, porque primeiro era Inter e Benfica, aí a gente já sabe que um Chelsea em algum momento se interessou, aí depois a gente sabe que outros clubes da Premier League, agora a gente já começa a ver clubes de uma relevância muito grande. A gente está falando de Atlético de Madrid, que historicamente tem corto ar, que vem de anos e anos e anos Joblak e provavelmente quer manter essa linhagem. A gente fala de Inter de Milão e Milan. Lembrando que Manhã e Sommer são dois dos principais goleiros do futebol europeu, então Bento chegaria em um cenário de grandes goleiros e uma escola muito forte de goleiros, que é a escola italiana. E você ainda fala do Liverpool, que é um clube que também tem uma escola muito grande de goleiros e que hoje é representada pelo Alisson, que na minha visão ainda é o melhor goleiro brasileiro. Então assim, a situação do Bento, se a gente já falava que o Bento era uma realidade com Benfica, com Inter, indo atrás do garoto, eu acho que agora ultrapassa esse cenário de realidade, né? Eu acho que agora dá para afirmar que o Bento é um caminho óbvio para a Europa e vai ser para jogar em time grande. Durante a semana a gente já tinha lido que alguns veículos italianos falavam que talvez a ida para a Inter não se concretizasse, porque outros clubes apareceram e financeiramente a negociação, ela se tornou uma negociação muito mais difícil. Agora a gente vê os clubes que são, o que mostra que o poderio do Liverpool, do próprio Atlético, pode tirar o Bento do mercado italiano. Cara, a gente fica muito empolgado pelo garoto, né? Acho que a gente fica muito empolgado pela venda do Atlético, de, pô, naturalmente quando você tem esses clubes interessados no jogador, você valoriza e valoriza muito o jogador. Não que o Atlético esteja fazendo um leilão, mas eu acho que o Bento, ele é uma realidade tão pronta, um goleiro de um potencial tão grande, e acho que ele consegue passear muito bem nesses dois pontos, né? Porque o Bento é um goleiro muito jovem, 24, 25 anos, e a gente sabe que o tempo de maturação de goleiro é maior, então ele pode atingir um ápice muito, 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 muito grande, mas ao mesmo tempo um goleiro desde cedo muito maduro, e acho que já deveria ter atraído os olhares dos clubes europeus antes, e agora a gente só está vendo esse cenário ser desabrochado e esses clubes europeus se manifestarem, porque é uma corrida contra o tempo dessas equipes também, né? Essas equipes têm que se apresentar, essas equipes têm que fazer proposta pelo Bento, porque o Bento estava quase certo na Inter, goleiro de seleção brasileira, agora esses clubes eles têm. Beleza? A gente quer contar com esse goleiro? A gente vai ter que correr. E assim, o Bento numa fase muito boa, né? O Bento, tecnicamente, acho que tem tudo que um grande goleiro precisa, tem tudo que um grande goleiro que representa essas grandes equipes tem, não vou falar que o Bento vai chegar e vai tirar o Alisson ou o Black da titularidade, mas pensando a médio-curto prazo, não médio-longo prazo, o Bento é uma sucessão óbvia, né? De clubes que valorizam muito a meta. Saiu até uma entrevista com um antigo preparador de goleiro do Atlético, um negócio assim, que falou que o Petralha disse que pra ser um grande clube precisa ser uma grande escola de goleiros. O Atlético levou isso muito a sério e mais do que isso, né? O Atlético agora está influenciando outras escolas de goleiros tão históricas, Inter de Milão, Liverpool, enfim. Então, muito orgulho do Bento, acho que o Bento deve estar num momento ali em êxtase e, cara, que seja feliz, porque uma venda é muito óbvia, assim, não tem nem muito o que repercutir. Ah, o Atlético tem que segurar, tem que dar parabéns pelo fato do Atlético ter segurado o Bento lá atrás em um momento que todo mundo achava uma venda de 7, 8, 9 milhões de euros, uma venda expressiva, lembrando que a maior venda de goleiro pelo futebol brasileiro é uma venda de 20 milhões de reais e agora a gente pode alcançar um valor recorde histórico e que pode ajudar muito o Atlético na próxima janela. Não acabou por aí porque tem outra joia do Atlético sendo procurada e agora não é uma unanimidade como o Bento, mas é uma peça que eu acho extremamente talentosa, que é o perfil Última Jogada fala o seguinte. A venda do século. O Atlético Paranaense havia recusado uma oferta de 25 milhões de dólares por Bruno Zappelli. O clube brasileiro havia pedido 30 milhões pelo jogador de 22 anos. Recordamos que o Belgrano ainda tem 50% de uma futura venda. Agora vamos repercutir. Eu não sei se eu já tinha trazido para vocês porque essa minha fonte pediu sigilo, mas eu garanto para vocês que o Atlético já tinha recusado uma proposta de 15 milhões porque até onde me falaram a expectativa do Atlético era atingir 100 milhões na venda do Bruno Zappelli até pela porcentagem que ainda existe do Belgrano. Quando o Belgrano aceitou vender o Bruno Zappelli para o Atlético, existia muito também essa tentativa por parte do Belgrano, algo que o Atlético faz em outras negociações de beleza, o Zappelli vai, mas a gente também aposta que vai ser um trampolim e que vai gerar muita grana. Então outras propostas relevantes já tinham acontecido. 25 milhões de dólares é muita coisa. 30 milhões de dólares é muita coisa. Então assim, não sabendo se a informação procede, eu sou muito fã do Zappelli e eu queria que ele ficasse o máximo no Atlético. Mas se chega uma proposta nessas condições pelo Bruno Zappelli, primeiro, mostra que o jogador está longe de ser o que a torcida do Atlético fala, que também já é uma realidade, talvez não tão consolidada quanto o Bento, mas já é uma realidade e assim, é uma das principais peças desse Atlético, apesar de muitas críticas, acho que a maioria é muito infundada em relação ao estilo de jogo do Bruno Zappelli. E existem outros detalhes, né? Por exemplo, clubes europeus vieram ver o Bruno Zappelli nas últimas partidas do Atlético contra o Inter, estavam contra o Vasco, estavam. O Porto é um desses clubes, o que eu posso dizer para vocês. E cara, é o que eu sempre falei aqui, um jogador raro, um jogador que pensa à frente, um jogador diferente, de muita capacidade técnica, natural que o mercado valorizaria o Zappelli, é natural que o mercado olhasse para o Bruno Zappelli e entendesse que esse jogador acaba valendo muito dinheiro. Acho que até a necessidade de conseguir um valor relevante pelo Bruno Zappelli pode adiantar a venda dele, levando em consideração que é um jogador de apenas 22 anos e ainda é uma idade muito expressiva para a venda, ainda é uma idade que o jogador está a ponto de ser maturado no futebol europeu, por exemplo. E assim, acho que vai ser dificílimo arranjar um substituto, acho que vai ser dificílimo você encontrar alguém de tanta capacidade intelectual, técnica, de leitura de jogo, mas é um valor muitíssimo expressivo. Então, se você parar para pensar que o Atlético pode... Vamos jogar baixo no Zappelli? Vamos botar os famosos 100 milhões de dólares. 20 milhões de dólares no Zappelli, 20 milhões de euros no Bento, o Atlético pode fazer mais uma janela de 200 milhões de reais? Olha! E quem ainda não confia no Projeto Atlético, hein, rapaziada? Quem não confia no Projeto Atlético?